Miguel, você pegou os papéis do cartório para dar para a Maricruz? Miguel, por favor, eu imploro, quando estiverem prontos, leve imediatamente. Tenho planos para a Selvagem. Você vai me ajudar nisso? Pensei no que me disse. Sei que para afastá-la não posso afugentá-la e acho que tem razão. Viu só? O Miguel está vindo. Onde você estava? Saiu sem avisar? Fui ao povoado. Foi pegar as escrituras para dar para a Selvagem? O que foi, Miguel? É, você está muito misterioso. Já está pronta. Aqui está. E o que vai fazer com ela? Você vai dar para a Maricruz Olivares? O que vai fazer com esse documento, Miguel? Isso. Adorei, Miguel! Finalmente você teve coragem. O que você acha? Isso é ótimo. Tomara que o Otávio não volte logo. Eu não me importo se ele voltar e souber. Vou enfrentá-lo sem a menor cerimônia. Antes do seu irmão voltar, a Selvagem e aquela gente vão estar bem longe daqui. Ai, seu máximo! Eles desaparecerem! É, se ela sumir, o perigo desaparece e o Otávio não vai se sentir tão responsável. Miguel, Miguel, a Selvagem não pode saber que você falou com o Otávio pelo telefone. Não, 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 claro que não. Então, coitado do Otávio, custou caro esse amor do campo, mas ele procurou por isso. Vai acabar servindo de lição. É, pelo menos ele vai se lembrar por um bom tempo o que é agir feito um adolescente maluco. Que Deus nos livre dele para sempre.